Olá, tudo bem? Me chamo professor Bermude, sou professor do IFES Campo Serra e hoje nós iremos falar sobre a membrana plasmática. Primeira parte. Na primeira parte nós iremos abordar a composição química da membrana plasmática, a estrutura da membrana plasmática e as especializações da membrana plasmática. O desenvolvimento da microscopia eletrônica com a evolução da microscopia e o surgimento da microscopia eletrônica, nós podemos então conhecer as estruturas da membrana plasmática, a sua composição, as suas funções, as suas especializações e nós podemos notar que a membrana tem um papel importantíssimo para o metabolismo e o funcionamento das estruturas celulares. Até porque várias das organelas da nossa célula são compostas, são formadas por membrana. Pessoal, como nós falamos, foi com a evolução da microscopia eletrônica que ocorreu o desenvolvimento do estudo da membrana plasmática. Hoje nós sabemos que a membrana plasmática é formada por lipídios e proteínas. Eu tenho uma bicamada de lipídios aonde estão mergulhadas as proteínas. Vamos falar inicialmente sobre os lipídios que formam a membrana plasmática. Os lipídios que formam a membrana plasmática são dois, os fosfolipídios e o colesterol. Os fosfolipídios, na presença de água, eles se agrupam em bicamadas. Por isso que eu tenho aqui na membrana plasmática uma bicamada de lipídios. Aonde esses lipídios, conhecidos como fosfolipídios, contém duas regiões. Uma região hidrofílica, uma região que tem afinidade com a água e uma região hidrofóbica, uma região que não tem afinidade com a água. É interessante notar e falar o seguinte, que a bicamada de lipídio, formada pelo fosfolipídio, é uma bicamada anfipática. Por quê? Porque ela tem regiões com afinidade com a água e regiões que não têm afinidade com a água. Então, essa cabeça aqui, são os fosfolipídios. Essa cabeça aqui é o fosfato, que compõe o fosfolipídio, que é a região hidrofílica, que é a região que tem afinidade com a água. Quando eu analiso essas duas perninhas aqui, essas duas perninhas aqui que eu estou vendo aqui, ela é formada por ácidos graxos. Ou seja, ela é formada por uma substância que não tem afinidade com a água. Por isso que essa região da membrana, da bicamada de lipídio, é uma região que eu chamo de hidrofóbica. Note o seguinte, a região que contém essa cabeça de fosfato aqui, do fosfolipídio, note que essa região aqui, ela está em contato com a região externa, uma cabeça do fosfolipídio, né, está em contato com a região externa, e a outra com a região interna da célula. Como é importante, então, essa região ter afinidade com a água? Por quê? Porque, como nós sabemos, o nosso organismo tem uma grande quantidade de água, cerca de 75% da composição química de uma célula é água. Então, o que acontece? É na água que eu tenho dissolvido grande parte dos meus compostos bioquímicos. E é na água também que ocorre grande parte das reações metabólicas que ocorrem no meu organismo, ocorrem em meia-coso. Então, ter essas regiões em contato com o meio externo e interno, com afinidade com a água, auxiliam todos estes processos e reações do nosso meio celular e também do meio extracelular. Agora, uma outra estrutura que eu tenho é o colesterol. Colesterol. Colesterol é um lipídio importante na composição química da membrana. Por quê? Porque ele traz uma estabilidade térmica aos fosfolipídios. Ou seja, em baixas temperaturas, é natural que esses fosfolipídios começam a se enrijecer. Agora, imagine só você, meu pequeno guaximim, imagine só você que este fosfolipídio começa a enrijecer em baixa temperatura. O que vai acontecer com o metabolismo da membrana, as trocas que ocorrem entre o meio externo e o meio interno? Vai ser prejudicado. Então, o colesterol está aqui. Para quê? Esse colesterol está aqui para dar estabilidade térmica à membrana plasmática. Ah, agora entendi, tio B. Então, o colesterol vai dar estabilidade térmica. Sim, meu garoto. É isso aí. Agora, quando eu analiso a bicamada de lipídio, eu vou observar que existe uma estrutura que está mergulhada nessa bicamada de lipídio, que são as proteínas. As proteínas podem estar presentes de duas formas. Ou ela pode ser integral ou transmembrana, atravessando a bicamada de lipídio, ou ela pode estar ligada à membrana, sendo mais periférica, tanto internamente à célula, quanto externamente à célula. Eu também tenho as proteínas globulares. Agora, qual a finalidade da proteína da membrana? A primeira coisa que você tem que saber é que essa proteína não está estável, parada, estática. Na verdade, estável não, estática. Não, ela está em movimento, ela se movimenta. Imagine só que se eu tenho ali aquela bicamada de lipídio, então ela está se movimentando ali na bicamada de lipídio. E as proteínas de membrana têm funções específicas, importantes, entre elas, transporte de nutrientes, de compostos químicos, para o interior da célula e para o exterior da célula também. Então, nós temos proteínas carreadoras. Eu falei para vocês que a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva, ela seleciona o que entra e o que sai, e muito dessa permeabilidade está ligada às proteínas de membrana. Outra coisa é que muitas das reações metabólicas que ocorrem na região da membrana, próxima à membrana, tem como enzima as proteínas de membrana. Então, muitas proteínas de membrana atuam como enzimas. E elas também fazem o reconhecimento celular. Elas também fazem o reconhecimento de compostos químicos, de estrutura química, sinais químicos. Então, ela capta sinais químicos, ela emite sinais químicos. Então, você tem proteínas com estas funções de reconhecimento celular. Então, isso é muito importante. Além disso, nós temos uma estrutura formada de carboidrato chamado de glicocálix. O glicocálix, ele é uma estrutura, uma emaranhada de redes sobre a membrana plasmática, sobre a bicamada de lipídio aqui, formada por carboidrato, formada por carboidrato, em que ela tem funções altamente importantes tanto para a proteção da célula quanto para o reconhecimento celular e a retenção de nutrientes e enzimas. Ou seja, o glicocálix é importante para o metabolismo, reconhecimento, defesa do nosso organismo. As células vegetais, elas apresentam, as células vegetais apresentam parede celular, que é formada por celulose. Vocês vão estudar isso em célula vegetal. E aí, o que acontece? A célula limão não tem parede celular, mas tem o glicocálix, que tem essa finalidade também de proteção. Então, é importante salientar qual a finalidade do glicocálix. Primeiro, proteção contra agressões de agentes físicos e químicos externos. A célula funciona como uma malha de retenção de nutrientes e enzimas. E apresentam também a capacidade, conferem às células a capacidade de se reconhecer. Imagine só, durante o desenvolvimento, a formação do emprião, eu tenho a célula do fígado e tenho a célula do rim. Ambos são formados por células diferentes. E aí, o que acontece? Consequentemente, vão ter glicocálix com carboidrato diferente, proteínas diferentes em sua membrana. Então, quando elas se encontram, opa, ei, eu sou da célula do fígado, você é do rim, você é do outro lado, meu irmão, você é mais acima. Você não é aqui não, cara. Sai daqui, vai procurar a sua turma. Então, é desse jeito, esse reconhecimento celular. Então, isso é importante para que cada tecido, cada órgão, possa desenvolver o seu, as suas funções, né, tranquilamente. Então, o glicocálix desempenha esse papel, que é super importante. Temos também as especializações de membrana. A primeira delas são as microvilosidades. As microvilosidades, elas têm como finalidade absorver, na verdade, não é absorver, né, é aumentar a superfície de absorção, né. Então, como se fosse o dedo aqui, a membrana faria isso daqui, ó. Então, o que eu teria aqui, nesse caso? Eu teria, ó, um aumento da minha superfície de absorção. Então, as microvilosidades, elas são encontradas em regiões aonde ocorre absorção. Por exemplo, uma região nossa, é a mucosa do nosso intestino e nossos túbulos renais. São regiões aonde ocorre a absorção, no caso do intestino de nutrientes, dos túbulos renais, de água e sais minerais. Então, são regiões que vão ter uma especialização de membrana, conhecida como microvilosidades, muito bem desenvolvidas. Muito bem desenvolvidas. Então, não esqueça, as microvilosidades, elas aumentam a superfície de absorção da célula. Uma outra especialização celular são as interdigitações. As interdigitações, elas são projeções na membrana plasmática que promovem o entrelaçamento entre as membranas de células vizinhas, aumentando a adesão entre as células e permitindo a troca de substâncias, de nutrientes e de outros compostos entre elas. Então, essas interdigitações, elas aumentam, então, essa superfície de contato entre uma célula e outra. Uma outra estrutura, ou melhor, uma outra especialização de membrana importante são os desmossomos. Os desmossomos são filamentos, são formados por filamentos, por estruturas proteicas que promovem a adesão entre as células. Já viram aqueles botõezinhos de pressão encontrados em bermuda? É basicamente aquilo. Elas vão aderir. Existe aqui uma proteína como que atua como uma cola chamada de desmogleína, que vai fazer com que haja uma adesão aqui, entre os desmossomos de células vizinhas, promovendo, então, essa forte adesão. Eu encontro isso daqui nas células do tecido epiterial. As células do tecido epiterial, elas revestem, elas revestem todas as estruturas de tecidos e de órgãos. Por exemplo, a nossa pele é formada por tecido epiterial. Então, não existe aqui entre elas espaço intercelular. Por quê? Porque elas estão bem aderidas. E essa adesão é feita por quem? Pelos desmossomos. Então, não esqueça, os desmossomos promovem a adesão entre as células. A quarta especialização são os complexos juncionais. O complexo funcional que é encontrado, é visto, nas células epiteriais. além dele promover a adesão entre as células assim como os desmossomos promovem a adesão entre as células, eles também atuam num processo de vedação. Como assim, professor? Eu tenho aqui o espaço intercelular, o espaço entre as células. Na célula epiterial, esses espaços, eles são muito, mas muito pequenos. Por quê? Porque eu tenho uma forte adesão entre elas. Então, não há esses espaços. Então, o que acontece? Mas o que acontece além dos desmossomos, por que eles têm esse complexo juncional aqui? Porque esse complexo juncional, ele vai atuar como um vedador. Ele vai vedar a passagem de substância aqui, nesta região. Nessa região. Então, ele vai diminuir o espaço intercelular e vai impedir que alguma substância passe por aquele local. Então, por isso que a gente fala que ele também tem uma função de vedação. com isso, nós fechamos o nosso estudo de membrana, só fazer uma pequena revisão, que a composição química da membrana plasmática, ela é formada por uma bica amada de lipídios, que é composta por fosfolipídio e colesterol, aonde estão mergulhadas as proteínas, que podem ser periféricas ou transmembranas ou integral. eu tenho também o glicocálix, que tem funções importantíssimas para o metabolismo da célula e proteção celular, ok? E tenho as especializações de membrana. Microvilosidades, aumenta a superfície de absorção, os desmossomos, aumenta a adesão, as interdigitações, formadas por aquelas reentrâncias, além de aumentar a adesão, elas aumentam o mecanismo de intercâmbio entre as células e tem os complexos juncionais, que tem a finalidade de vedação do espaço intercelular entre as células para que impeça a passar de substâncias para aquelas regiões ali e também a finalidade de promover a adesão. Ok, pessoal? Então, galera, até a próxima aula no qual trataremos sobre a permeabilidade seletiva da membrana, mas antes disso eu quero pedir a você uma coisa bem importante. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, divulgue para os seus amigos, ok? Porque tem uma equipe toda trabalhando por trás para produzir um conteúdo de alta qualidade para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Não perca Membrana Plasmática Parte 2. Um abraço a todos.